Como eu faço para não perder um orçamento que o meu concorrente cobrou a metade? Meu amigo pintor, minha amiga pintora, quem aí nunca passou por isso ou passa por essa situação com frequência? Eu sou Leonardo Alves, pintor especialista em souvenir, estou aqui para te ajudar a vencer esse desafio de ganhar orçamentos, mesmo quando o seu concorrente cobra metade do valor que você cobrou. O primeiro ponto é olhar para dentro, ver se seu modelo de precificação está correto e justo. Isso vale para quem cobra valores um pouco mais altos e também para quem cobra mais em conta. Eu não estou aqui para ensinar você a tirar do mercado quem cobra barato. A minha intenção é mostrar para todos que a pintura pode ser mais rentável e que você não precisa trabalhar barato para viver dela. Todo serviço precisa ter lucro no final, isso já descontando todas as despesas, até as suas próprias horas de trabalho. Se isso não acontece com você, sinto muito em te dizer que você está cobrando errado. E provavelmente está trabalhando muito e não sendo devidamente recompensado. É o famoso trocar cebola. Ou pior, quase pagar para trabalhar. Já você, que tem os seus números nas mãos e sabe o verdadeiro valor do seu serviço, porém o seu preço está um pouco acima do mercado, você precisa trabalhar incansavelmente pela sua autoridade, principalmente na sua região. E como eu faço isso? Faça mais e diferente do que os outros. Quando for negociar com o cliente, ouça a dor dele. Mostre que você conhece a solução e que ninguém, naquele momento, conhece mais de pintura que você. Tome cuidado com o olhar. Nunca olhe o seu cliente de cima. Não é porque você domina o assunto que você pode ser arrogante. Da mesma forma, não olhe de baixo, se encolhendo ou abaixando a cabeça. Isso se chama linguagem corporal. Se coloque numa situação de igualdade na hora da negociação. Mostre domínio e procure estar sempre no controle da situação. Ganhe pela confiança. Não pegue dinheiro adiantado. Mostre para o seu cliente que você confia nele e que ele também pode confiar em você. O seu serviço estará sempre à frente do dinheiro. Eu trabalho dessa forma e já se vão 26 anos de mercado. Eu nunca tomei um cano. E digo mais, trabalhar dessa forma, além de passar confiança, você também aprende a não tirar dinheiro de uma obra e colocar em outra. É mais fácil de controlar o fluxo de caixa. Principalmente para quem ainda não tem esse costume. Olha, o preço sempre vai ser um fator mais importante na negociação. Isso não dá para negar. Para você conseguir ser um pouco mais competitivo, crie soluções dentro dos seus processos de execução de obra. Que você consiga fazer mais rápido. Investir na mecanização é uma boa saída. É claro que tem horas que você vai perder orçamento. Faz parte do jogo. O que não pode é você pegar um serviço e não dar conta de terminar. Ou mesmo terminar, mas apertado financeiramente. Dica do Léo, você não precisa e não deve se achar o melhor. O seu cliente sim. Eles têm que enxergar que você é a melhor opção quando o assunto é pintura na sua cidade. Trabalhe para isso. Tamo junto.